Eu imagino o céu, ele é tão grande que logo adormeço pra me acalmar. Quando acordo, sei que Deus é um pouco menor do que o céu, senão a gente desmaiava de susto na hora de rezar. Será que Deus fala outras línguas? Será que entende os estrangeiros? Ou será que os anjos ficam sentados em pequenas capítas de vidro fazendo tradições? Música 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 Música